Música Boa tarde, né? Bem, acho que, complementando os dois últimos eventos, onde, no terceiro, eu falei sobre o contorno de quem é, no segundo, falei sobre auditoria, e agora, para fazer um fechamento, eu pedi à galera, a qual eu agradeço muito, de colocar esse tema aqui, que é um tema que eu trago, e posso até dizer de forma bem prática, que é a grande dificuldade que eu tenho em colocar nas entidades às quais eu peço serviço de auditoria, de que eu preciso ver os contratos internos, e não somente para o seu tipo de contador. Onde, muitas vezes, eu tenho que explicar de que o contador não é responsável, o que acontece de errado na entidade, e sim que os gestores e os administradores deveriam estar olhando aquilo dali e, de uma forma adequada, está coibindo a existência de erros e irregularidades. E aí, complemento de que o contador e o auditor não quebram nada, a gestão queda. Mas, deixamos claro aqui de que a gestão, a não ser que seja um dos nossos escritórios, é nossa responsabilidade. O que não é nosso escritório, não é nossa responsabilidade. São daqueles que estão na direção, estão lá na residência, estão lá no comando das instituições para as quais nós fomos contratados ou somos funcionários. Então, essa conversa sobre o contador interno é muito em linha com todas as respostas que eu escuto de que ah, mas assim não vai dar. Assim, se eu fizer isso tudo, a instituição para. E aí, eu digo, não, ela vai parar porque você não faz nada mesmo. Não é porque você vai fazer tudo isso. E sim porque você não vem fazendo aquilo que deveria fazer. Aí, algumas pessoas, puxa, a vida, mas você não é muito direto, né? Você fala assim, mas fica aí que você fala assim, né? Porque alguns aqui, de repente, já é a terceira vez que escutam eu falar. Mas, eu fiz contabilidade, fiz o mestrado em economia para entender um pouquinho mais de contabilidade na época que eu precisava entender economia para onde eu trabalhava. E eu acabei, no ano passado, um doutorado em administração de negócios. e sou um contador. Eu adoro, quando eu pergunto para a minha profissão, é contador, tá? E aí, se eu não fosse, se eu não dissesse para as pessoas aquilo que realmente eu observo e que não estão em nada de acordo com as récords que devem ser seguidas, para que que eu estudei tanto? Como é que eu vou para casa ver o seguinte? Ah, vou assinar isso aqui porque não vai dar nada mesmo, né? Mas dá. Vocês viram de manhã aqui as promotoras, estava contando aqui a promotora a doutora Daniela, estava aqui a Maria de Lourdes, chegou comigo a doutora Cristiane e alguns de nós aqui já sabemos como elas trabalham direitinho, né? Ou da forma como elas são muito duras nas colocações, naquelas solicitações ou naqueles inquéritos que ela abre, né? Que as três ali, antes tinha a doutora Denise, que é, mas ela não está mais na MP de fundações. Então, é o momento da gente falar de conturos internos. É o momento também da gente pensar um pouquinho e aproveitar a Cássia aqui e perguntar o seguinte, Cássia, será que se você não tivesse conturo nenhum você conseguiria dar conta de tudo que você está fazendo? Fala aqui porque eles estão escutando a gente e eles acham quando eu digo. Não. Então, é simples. Ah, mas eu sou pequeno e não preciso de conturo interno. Você precisa de conturo interno, porque se é pequeno, qualquer problema que tiver, você será o descansado. Bem, isso é o dia a dia, nessa batalha constante, né? que não é entre o bem e o mal, entre o bem e o bem, né? Estar ali levantando, tentando levantar os problemas e a partir daí a gente considera o quê? Temos que melhorar. Mas como é que eu vou melhorar? O que é que eu vou seguir, né? Aí eu começo com o que nós temos que é o que o ICPA ele define como sendo o contorno interno, né? Então, olha lá, o órgão internacional, plano da organização e todos os métodos e medidas, coordenadas aplicadas a uma empresa ou entidade a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contados, promover a eficiência e estimular obediências às diretrizes administrativas estabelecidas. Isso é muito legal. Depois, vem o Pozo. Pozo também falta, né? Diz lá, um processo levado a cabo pelo conselho de administração direção e um dos membros da organização com o objetivo de proporcionar um grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos. Eficácia e eficiência dos recursos, confiabilidade das informações financeiras, cumprimento das leis e normas estabelecidas. ou seja, parando aqui, o contador, o auditor, ele não é responsável por saber aonde que o controle interno é importante, aonde que o controle interno não é importante. Mas ele é responsável, sim, quando ele recebe um documento que não está de acordo com as normas da entidade e o contabiliza. Aí, é que eu comento, sempre digo, ué, mas por que que você avalizou uma coisa que não era condenação para você? E aí, gente, é que começa aquela grande, grande briga, né? Ah, mas é porque se eu não faço, o balanço não fecha. sim, mas de quem é o balanço? Contadores, de que é o balanço que nós trabalhamos? De que é o balanço? É da empresa? Se não fechar, quem é que vai receber a... não vou dizer aqui a bronca, né? Mas quem é que vai ficar muito insatisfeito com o que estava acontecendo? São todos os órgãos, os departamentos, né? Que ele deveria estar prestando informações e não está no banco enchendo o saco. Não vai dar tempo de fechar o balanço, não vai dar tempo de fechar as obrigações acessórias. E aí? Ah, isso é culpa do contador, não. Isso é culpa do contador, é culpa de quem não fez o que deveria ter sido feito. E aí nós começamos aqui a... uma outra linha, né? Porque nós só fomos lembrados quando dá algum problema. Porque parece que nós fomos feitos a muita semelhança de Deus, mais do que as outras profissões, né? Porque acertamos, 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 ninguém fala nada. Ninguém diz um obrigado. Mas quando erramos, passam 10 anos, 15 anos, alguém lembra, né? E joga na nossa cara. Então aqui, é o seguinte, isso vem por quê? Ah, porque o mercado está ruim e se eu perder aqui esse cliente, eu não formo a outra para colocar no lugar. Mas você não entendeu, você já perdeu o seu cliente. Que a partir do momento que ele não atende as normas e regulamentos necessários para a manutenção da atividade dele, você já não tem mais. Acabou. Você já não tem. você está ali como uma peça decorativa. Alguém vai ter o CRC para dizer que tem um contador. Somente isso. E aí nós começamos com algumas informações. Eu tenho lá que eu coloco o conselho de administração, pode ser o presidente, pode ser o órgão máximo dentro da empresa, e ele vai definir quais são os objetivos o que aquela empresa vai fazer, o que aquela entidade vai fazer, como ela vai operar. De que forma isso pode ser observado por todos aqueles outros que fazem parte da organização. Vai passar o que quer. Tem lá uma outra linha, que é a linha da diretoria, que eu digo o que faz acontecer. Ou seja, quem manda é que é isso aqui. Como é que nós vamos fazer isso? São as estratégias. Vou ter que montar as estratégias para aquilo ali dar certo. O que eu vou precisar dentro das minhas estratégias? O que eu posso contar com o que eu não posso? O que eu tenho? Eu não posso deixar que nada dê errado. Ou menos errado possível. Porque é 100% certo, às vezes, é impossível isso alcançar. Aí eu tenho uma outra camada, que sim, essa está mais na operação. São os gerentes, os coordenadores, os supervisores e também os funcionários. Eles estão ali nos processos. Eles estão fazendo a entidade se mover. A entidade está acontecendo. Ou seja, eu não preciso que o envolvimento do lado de quem manda está fazendo um processo que poderia ter sido feito por um funcionário de forma adequada. Mas eu preciso saber se estão funcionando. E aí eu caio ainda mais ao nível. Isso é o nível das transações. Ou seja, quais são as transações? As entidades, elas precisam de quê para funcionar? Quais são as regras que cada um tem que fazer? Aonde que eu tenho que ter mais força? Aonde que eu tenho que jogar todo o meu esforço para que tudo dê certo ou o mais próximo certo possível? Não é da informação menos relevante. E sim, é mais relevante. E aí eu começo a trabalhar o quê? trabalhar aquilo que importa para a empresa. Se der alguma coisa errada, o impacto é muito maior. Depois disso, eu tenho aquilo que vai faz demonstrações contábeis. É o conjunto que vai lá para o balanço, é que foi registrado. Aí sim, eu posso aditar. Aí sim, eu posso dizer o seguinte, está tudo fechado, tudo que está aí está de acordo com as normas da empresa, com as normas legais, com as exigências regulatórias, tudo certinho. Seu auditor, vem aqui e me cita certo. Legal, muito bacana, agora eu preciso saber quem é responsável pelo quê dentro da instituição. Começo a fazer algumas perguntas. Você montou o seu controle interno? devolvo alguns fatos, informações e considerações. Quais seriam eles? E por quê? Porque o que se quer fazendo toda essa alga-prima de controle interno? A elaboração de controle interno é uma trima. É uma alga-prima. Porque se eu tomo todos os cuidados possíveis, eu não tenho de forma alguma problemas enormes para a frente. E eu trabalho sempre em cima da prevenção. E nunca trabalho em cima do que aconteceu para tentar correr atrás. Para tentar caminhar do lado e andar um pouquinho na frente. Então, quando eu estou andando um pouquinho na frente, eu já passei por todas essas etapas. Eu trabalho com a prevenção propriamente dita. Dentro dos componentes do controle interno, o que se deve levar em consideração em grau de importância? Avaliação dos riscos. Risco. Tudo que é ruim. Ah, eu colo risco de ganhar na mega-sena. Jamais. Risco você não corre. Risco você corre de ser atropelado, de ser assaltado. Agora, ganhar na mega-sena é possibilidade, não é risco. Risco ligado é coisa ruim. o que pode acontecer que vai atrapalhar o bom andamento da minha instituição, da minha entidade, o meu trabalho. Então, se eu tenho isso bem mapeado, eu sei o que é importante e o que não é importante. A partir daí, eu não vou trabalhar naquilo que não é importante. Eu vou trabalhar no que é importante, porque aquilo ali realmente se der algum problema, eu estou acabado. E aí, o que é interessante, né? Dar alguns exemplos. Poxa, me passa o controle de gratuidade das mensalidades. Ah, o sistema que eu tenho é um sistema que todas as instituições têm e que é muito bom. A pergunta não foi essa. A pergunta foi me passa as gratuidades, só isso, mais nada. e a pessoa continua te respondendo a mesma coisa. Aí, você pega o seguinte, olha o seguinte, coloque um arquivo deste esquema para mim e copia nesse pendrive que eu vou rodar no meu sistema de auditoria um aí dia. Ah, mas eu acho que não vai funcionar, não, eu não sei tirar isso. Aí, você começa a fazer o seguinte, se coloca no lugar do monitor onde ele pega uma coisa que é tão simples, né? Tão simples. É igual chegar na sua casa e pedir uma xícara de café, não é um cafezinho que tem um cheirinho bom, você dizia o seguinte, não, aquele café ali eu vou bater só cimbo com sal. Interessante isso. Então, você pergunta alguma coisa desse tipo e as pessoas te respondem outra coisa. mas, como é que você sabe quem você não tem a gratuidade se o auditor começa opa, mas, como é que está a sua provisão para a direcoração do bidólogo? As mensalidades em atraso, como é que estão? Ah, eu tenho tudo o controle em Excel, aí dói, né? Aí o auditor tem que morrer, morre, morre, né? Aí você chama, quem deveria cuidar daquilo dali, e o pessoal fala assim, não, mas tudo funciona, o sistema que eu comprei é excelente, né? E aí, e quando eu falei com vocês, não porque a Nélia falou, o sentador, falou o auditor, não, Nélia, só dar um exemplo, de que eu disse antes quais teriam sido as minhas outras atividades acadêmicas, que era o mestrado e o doutorado, todos eles em cima de sistema de informação. Então, quando alguém fala de sistema para mim, eu fico olhando, porque ali o sistema presta. O que presta é quem está ali tocando o sistema. Você botou a informação errada, pode sair a informação errada, não adianta, gente. Isso aí é mais antigo quando meu avô me contava, né? O novo histórico, era de sistema, né? Se você faz isso, não vai sair aquilo, entendeu? Não tem jeito. Então, você tem que ter na cabeça o seguinte, o doutor interno é muito importante, mas é importante porque o contador precisa, porque o auditor vai avaliar. Ele é importante para a manutenção das atividades da entidade, em todos os níveis, né? Em todos os níveis. e senão a gente não consegue de forma alguma fazer uma evolução daquilo que está acontecendo na entidade daquilo que está registrado lá dentro do razão, dentro do palancete, dentro das informações contábeis da entidade, ok? E aí, passando essa etapa, a gente começa a perguntar normalmente o de controle, né? As pessoas têm consciência do que é controle? Será que elas estão incluídas no sentido de entender, pelo menos, o que é um controle? Por que que... por que que tem que haver duas autorizações, não só uma? Por que que tem que ter uma restrição de entrada no departamento de pessoal? Por que que o sistema de lançamento de disciplina que não pode ficar aberto para todo mundo, né? As coisas assim, exemplos práticos. Por que que você precisa ter uma conta corrente para cada projeto? Por que que você não pode fazer remanejamento de projeto? Quer dizer, a pessoa não sabe, a pessoa vai colocada ali, ah, poxa, peraí, eu quero pagar uma conta aqui, mas, e não tem dinheiro aqui, vou pagar a outra, mas não pode. Ah, mas não tem nenhum lugar escrito sem qualquer ambiente de controle. Será que tem isso na cabeça do que é preciso? Quem dirige aqui, por que que a gente não passa num radar acima da velocidade permitida? É a multa, né? Mas a gente nem pensa na multa, porque a multa a gente paga, tem que ter uns pontos, né? O dinheiro a gente consegue, né? A gente consegue materializar, agora nos pontos, né? Porque é difícil, né? Então, a gente começa a ver o seguinte, é, não tem noção, muitas vezes, daquilo que é controle e por que que é importante. Por que que ter controle é tão importante que vai, inclusive, fazer com que o trabalho dele seja melhor? Mas isso, o auditor pode falar? O auditor pode, mas sempre depois que alguma coisa ruim aconteceu. É sempre assim. caramba, o auditor vai lá, bota o dedo na ferida, não, não bota na ferida, a ferida está exposta, está exposta ali, só que botar um paninho por cima, o auditor luta, o cara de pau, vai lá e tira o paninho. Olha, isso aqui não está bom. Passamos dessa etapa, conhecendo o ambiente de controle, que na maioria das vezes é descontrolado, e vimos que, caramba, não funciona, porque a informação e a comunicação daqueles que deveriam propagar o controle ou propagar o cumprimento daquilo que deve ser feito não está fazendo, tem uma dificuldade, não consigo fazer com que os meus colaboradores, tem uma fundação no sul do estado que eu não gosto de chamar de colaboradores, fala funcionário, que os meus funcionários entendam de que eles devem seguir aquilo. Ora, ele só vai entender que deve seguir aquilo se ele ver o que realmente ele está contribuindo para a entidade, porque senão ele vai continuar fazendo aquela forma, por quê? Porque é normal, é normal de cada um de nós querer continuar a fazer do método que nós já fazemos há anos. E se nós não vemos um motivo de mudar a cuidarinha que vai ser proveitoso para nós, vamos ganhar o quê? Não vamos fazer nada. Ok? Tudo entendido, tudo tranquilo, todo mundo satisfeito, primeira semana todo mundo com sangue nos seus olhos, fazendo tudo certinho, o nosso está andando bem para caramba, mas ninguém passa para ver, ninguém dá uma olhada de que será que estão fazendo o mesmo daquele jeito? Será que não seria legal dar só uma checada? Passar perto da pessoa? Puxa vida, está muito bom. Caramba, isso aqui poderia se melhorar, vamos tentar fazer de outra forma? E aí começa o seguinte, deu as ordens e acha o seguinte, né? Que todo mundo sabe o que tem que fazer. vou dar um exemplo disso de dentro de casa, a minha mãe é empregada doméstica, né? Então, falou empregada doméstica quase eu barro quando é alguma coisa ruim. A minha esposa falou assim, você falou com fulana para fazer isso? Ué, mas ela não sabe? Aí comecei a rir, falei, olha, com certeza a minha mãe não sabia. E ela também quando é amiga a profissão da minha mãe, ela também não deve saber, porque senão ela mostrava aqui, né? Você que estava ali, né? Então, tem umas coisas, gente, que não é não é abívio achar que a outra pessoa vai saber. Nós temos que orientar. Se estamos no mesmo nível, pode ser que isso soe assim sobre uma superposição em linha. Mas, quando nós estamos falando de monitoração, estamos falando de um nível superior. É o coordenador que olha a equipe, é o supervisor que vai olhar o coordenador, é o gerente que vai olhar a supervisão, é a diretoria que vai olhar a gerência, e depois tem lá a administração que vai cobrar da diretoria eficiência naquilo que ela solicita. Então, a monitoração é constante e a cada momento. Então, não podemos achar que, olha, é sabido a partir dali não precisa de uma supervisão porque vai fazer bem feito. Não estamos falando aqui também quando somos autuados pelo Código Nacional de Trânsito, que a primeira coisa é que, não, mas isso não está claro. Então, você deveria saber porque é seu direito conhecer as leis do nosso país. Eu não conheço todas, né? E eu tenho que ficar acamado como ele falou isso para mim, porque realmente ela é escrita na Constituição. É minha obrigação saber. Eu sei? Não. Será que tem alguém aqui dentro que sabe todas? Pô, se tiver, é legal. Mas eu acho que também não. Por quê? Porque não é o nosso dia a dia. Ok? E são, o final ali, são as atividades de controle. eu tenho a monitoração que eu venho dar um fechamento bacana em tudo aquilo que está acontecendo. Ora, eu preciso sempre de estar de olho em coisas novas que vão surgindo. Porque os problemas do ano passado podem ser os mesmos desse ano. Mas, e por algum motivo, eles podem ter mudado. ou podem ter aparecido outros. Ou ficou tão bom que nós não temos mais todos aqueles que tínhamos no ano passado. E aí nós precisamos a todo momento fazer o quê? Verificar se esse ajuste na condução dos negócios das entidades também está sendo feito. porque não é definir o que foi feito, vou fazer todas aquelas etapas ali, aquelas etapas que o Ranha falou, e beleza, parei na monitoração, vou ficar controlando tudo. Aí eu tenho que dizer, olha, atividades de controle, sempre dá uma olhada, e quando você monta o controle, tem dez, dez pessoas, ou dez indivíduos, montando alguma coisa para decurpar aquele controle. então a todo momento você tem que entrar numa avaliação contínua desses controles, que nós chamamos aqui de atividade de controle. Ok? Ano passado eu apresentei aqui o lançamento do manual de procedimentos para o terceiro setor, que foi metido pelo CFC, onde, como eu falei de auditoria, ele explicava tudo aquilo que o contador teria que ter atenção e aplicar à medida que fosse cabível dentro da sua aplicação, dentro da sua entidade, e a partir dali tinha a função normal de todos os serviços, ou seja, nada passaria descoberto de não ter uma explicação. Ah, mas a explicação que o Conselho Federal de Montabilidade está dando é uma explicação que eu não concordo. Poxa, que legal. Tem audiência pública. Mande a sua sugestão. Agora, compareça também as audiências públicas, porque, senão, uns contadores como nós que estamos aqui estamos pensando nas normas. Enquanto nós fazemos as audiências, cinco, seis contadores eles normalmente comparecem, ficamos ali umas quatro horas para saber se chegar mais alguém, ninguém chega. Aí, quando a norma entra e ligou, não, mas isso aqui poderia ser de outra forma que nós concordamos com isso. Na educação continuada, que eu participo tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em Brasília, Federal, a gente fica hábitos por receber o quê? As informações advindas dessas audiências públicas, porque nós mudamos aquilo que nós achamos que não está muito legal. E nada é feito, nenhuma norma emitida sem que tenha audiência pública. Então, vamos trabalhar agora com controle. Se houve audiência pública e ninguém se pronunciou, ah, mas é porque não sabia que era assim. Então, vamos, a partir de agora, isso aqui não está muito legal, minha sugestão para a próxima mudança será essa aqui. E vamos fazer, vamos fazer esse movimento para que tudo aquilo que é nossa obrigação seja nossa obrigação, mas que nós não pergamos mais daquilo do que nos pertence. Não mais vamos utilizar aquela prerrogativa, né, de que fosse, não, eu tive que fazer assim porque tinha que fechar. Então, isso não existe. Você pode fechar. agora eu vou ser obrigado a dizer que está em desacordo. Você escolhe, você fecha, digo que está em desacordo. Como é que vai ser? Ah, não, mas aí você me prejudica. Não sou eu que estou prejudicando, é você que é assumir o risco que vai ser o contador. Você não está sendo meu amigo, eu sou contador igual você. Sou representante seu lá no CRC do Rio de Janeiro. Eu estou lá, faço parte lá do conselho diretor, sou um dos vice-presidentes. E quando eu escuto o contador dizendo que vai fechar assim, porque tem que fechar, porque tem que entregar, aí eu não posso estar representando um contador dessa forma. E isso, eu faço para todos, porque é importante que se nós não valorizamos a nossa profissão, ninguém vai fazer. E a gente vai continuar sendo subjugado o cartório. A gente vai continuar reclamando aqui de que o CRC deveria montar uma tabela de honorários mínimos. A tabela de honorários mínimos é feito pelo serviço prestado. Uns cobram muito, outros cobram pouco. E aí, o mercado está aí. Então, nós temos que avaliar o seguinte, nós temos a informação, temos como pressionar, sim, o nosso empregador, o nosso cliente, quando nós falamos de controle interno. Porque existe uma norma, nesse livro do ano passado que eu comentei, no capítulo 5, ele esclarece exatamente o que são os controles internos, que são necessários para serem avaliados dentro dos serviços de contabilidade. Onde nós temos ali a relação com os benefícios, onde necessita ter controle e onde não necessita ter controle, quais os motivos. nós temos a definição ou responsabilidade e autoridade desses controles. Nós temos segregação de funções. Ah, mas a minha instituição é pequenininha, não tem isso. Eu entendo. É assim mesmo, instituição pequena, como empresas pequenas. Mas, temos que entender o seguinte, é um risco que o administrador saiba que está correndo. Não pode o computador dizer que existe segregação quando não existe. A gente vai chegar já já no que eu estou colocando para vocês. Acesso aos ativos. Não, eu não tenho depreciação, então, eu não tenho nenhum inventário para o ativo fixo. Poxa, mas tem que ter. Mas, eu não faço depreciação, eu não pago imposto. mas tem que ter. Não, mas de acordo, não, de acordo com as normas contábeis, precisam sim. Ah, mas é porque no passado eu entendi. Passado é passado. Depreciação, agora, porque do lado eu não tinha a parte fiscal, parte fiscal e parte contábil, desde quando eu entrei em auditoria, em 1988, eram duas coisas diferentes. e aí, de repente, começou-se a ter só uma contabilidade e só seguia a parte fiscal. Por quê? Porque vai no fazer duas vezes. E agora, em 2016, nós estamos vendo o seguinte, quantos balanços, vamos chamar de balanços, esses trabalhos adicionais, nós fechamos além daqueles dois, que eram dois únicos, né? Antes da 11.638, antes da convergência, nisso? Estabelecimento de comprovações e provas independentes. Esse é um problema. Qual o critério de gratuidade desse anúncio? Ah, está no dossiê dele. depois de dois meses, quase na data de fechar a auditoria, tudo certinho, todo mundo esqueceu do aluno, chega o auditor e fala assim, olha, ainda preciso, ainda tem uma pendência assim, aquele dossiê daquele aluno para saber as condições de gratuidade. Caramba, sabe que eu esqueci? Falei, mas eu não, a gente precisa ter aqui em nós. Então, são umas coisas que são tão normais, né? Tão normais, você vai dar a gratuidade de alguma coisa e não vai ter se documentado a tempo e a hora. Você começa a ficar muito preocupado com tudo, né? Inclusive, bom, será que foi feito agora? Será que foi feito nesses dois meses? Será que quem define, não é quem poderia definir? Onde está o controle, onde está o limite de alçada para cada tomada de decisões? A gente não acha. Aí, de novo, ah, o contador, esse auditor, caramba, esses dois juntos aí estão destruindo a instituição, né? Outros tipos de controle interno e tudo aquilo que haja necessidade, né? Tem coisas boas também que acontece não só ruins, tem coisas boas, do tipo. Que volume de dinheiro é isso aqui? Não, isso aqui é o pessoal que está lá na biblioteca e aí pega o livro e não entrega e aí quando entrega com atraso tem uma taxinha. Aí, tinha lá o crédito na conta. Aí, o auditor pergunta, tá bom, legal, poxa vida, isso é o começo disso que funciona. Agora, quantos livros foram entregues atrasados? Ah, não, a gente não tem que ser anotado, não. Então, uma coisa que era boa já não ficou ruim, né? Será que todos os livros que foram entregues atrasados, que foram com a taxa realmente foram depositados? Dali para trás eu não sei, mas tem que ter um controle. Ah, então vamos botar esse controle. Como é que poderia ser esse controle? o controle de quem entregou, quantos dias, o valor, faz um ordenadorzinho do dia, como tem caixa dentro da faculdade mesmo, vai lá e dá entrada no caixa. Beleza, isso veio funcionando de forma muito legal. Agora, é uma coisa boa que, de repente, necessitou de implementação de mais um controle. Poxa vida, não consigo saber aonde é que está, o ativo fixo está todo as cadeiras, as mesas, estão todas em um montão de lugares. Ué, mas tem que ter contato. Mas como é que eu vou contar isso tudo com o pessoal tendo aula? Ué, passa para os coordenadores, uma lista de contras, uma lista do que tem em cada sala. E o empreguente entrega, confere lá como está no sistema, faz o protejamento. O que não encontra no sistema é lixo. tira do balanço. Caramba, é mesmo, puxa vida, encontramos coisas que nós nem sabemos que existiam. E aí você começa a ver o seguinte, ele recebeu doação, ele não registrou, tinha realmente coisa que sumiu, mas o saldo foi positivo. Mais uma vez, mostra que a falta de controle não trouxe nenhum, nada de ruim, trouxe de bom, porque eles nem sabiam. ah, mas agora eu vou ter que controlar sempre assim, sempre mandar para o coordenador, não, agora você já tem onde está cada coisa. Cada elemento, cada item do seu ativo fixo se sabe onde está, agora contou isso daí. Falei um pouquinho de controle imobilizado, que é o tem que ter, não adianta, controle de contas a pagar e contas a receber. isso é mais do que claro, eu tenho que ter lá isso muito bem segregar e tudo muito bem documentado de uma forma que eu não precise montar informação em uma, seja a empresa ou a entidade ou a fundação. Ah, eu vou preparar para você, falei, preparar alguma coisa para o atitude assim, todo paro, que na minha cabeça não tem e vai fazer alguma coisa para bater com o que está lá. aí rapidamente, para não ter muito trabalho, puxa vida, faz o seguinte, salve, monta isso tudo aqui em arquivo textos que, converja em arquivo textos que e manda que eu faça isso para você. Logicamente, porque eu não confiei um pouco nesse controle interno. E aí vocês já podem observar quais são os resultados, né, ao verificar o que a auditoria faz através do sistema do que está lá registrado dentro do balanço. E aí eu sei o seguinte, chego para o contador e digo assim, eu sei que a culpa não é sua, mas qual foi a crítica que foi feita em cima dessas informações vindas? É, Eu falei, então, você novamente analisou uma coisa equivocada. Ah, mas isso já existia, é uma coisa horrível, né, isso já existia muito antes de eu estar aqui. Há quantos anos você está aqui? Ah, eu estou aqui há 10 anos, há 10 anos você não conserta. Vamos ser sinceros aqui, se alguma coisa está errada há tanto tempo que a gente não tomou nenhuma de cura, porque estava sendo beléfico para a gente. Hoje a gente estava se enganando, né. Quantas a pagar? Dentro das fundações, dentro das entidades, aqui a gente tem projetos, então, é o tal de pagar por nada, um dinheiro que vem do outro, depois remanejamento, depois disso, depois aquilo, e depois o auditor, logicamente, vê que contabilmente está tudo certinho, mas de acordo com as regras não poderia ver. E o auditor coloca no relatório. Poxa, mas isso aqui não trouxe prejuízo nenhum para a fundação? Sim, não trouxe prejuízo nenhum para a fundação. Mas houve um problema de gestão muito grande, e esse problema de gestão não me compete, ele compete ao computador. O computador compete, sim, registrou coisas indevidas sabendo que estava errado. Foi colivente. Registrou o que não existia. Esse foi, esse foi o inventor. Ou, puxa vida, vou fazer de qualquer jeito que depois o auditor conserta tudo. Tá? Então, são três tipos. as conciliações parecem uma coisa terrível, né? É um fato muito interessante. Eu escutei uma branca de um corredor de seguros que falou que já trabalhava há 25 anos fazendo seguro da entidade que eu estava fazendo o trabalho de auditoria. Aí, depois que ele falou, me deu uma branca menos a meia hora. falou, 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 falou. Eu perguntei para ele assim, mas qual o valor? Qual o valor dos imóveis para esse valor de prêmio pago? Você não entende de nada o que eu falo? Eu falei, eu entendo sim, mas eu preciso colocar aqui no relatório. Não estou interessado, não, o quanto você paga. Quanto a fundação pagou pelo prêmio, eu sei. Eu quero saber o seguinte, quanto, onde está escrito aí, qual o valor que foi segurado? E aí, eles falam, cala igual os imóveis que vocês estão pagados. Por quê? Porque ele acha o seguinte, que pagou, está ali, comprovou, tem a nota, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Minha pergunta foi a seguinte, se dá um problema, cai um raio, derruba tudo, um terremoto, quanto que a fundação recupera o ativo dela? Isso que é importante. e aí, esse olhar é o olhar de controle, não olhar que está dentro dos livros, porque o que vai estar registrado é o valor da despesa, e o valor apagado, tranquilamente. E, por fim, é uma coisa que eu gostaria de entender, ainda não tive oportunidade, de repente, de fazer, ser contratado pela Fundação Alberto Marinho, que lá, acho que tem, é o controle orçamentário, eu não consigo, nas entidades que eu tenho feito auditoria, eu não consigo, me presta orçamento, não, mas é porque, sabe como é que é? Não sei, eu não sei como é que é, eu não gosto de orçamento, eu quero ver o orçamento diferente, ok? E aí, como é esse, como é esse negócio todo, de auditoria, controle interno, que o auditor tem que se meter nisso, isso aí sai da cabeça desse ranha que ele está aí falando, não, sai não, sai dali, olha, são as normas somente de controle interno, somente, eu até, essas normas aí, é um terço das normas que os meus alunos de auditoria contado em UF, eles estudam no sinestre, que é a parte toda de controle até planejamento que eles vão, então eu tenho ali, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete normas importantes que eu tenho que como auditor me assegurar que eu estou cumprindo, e aí eu tenho que fazer das perguntas na administração, tenho que verificar os controles sim, tenho que verificar por quê? Porque aquilo ali não compete a mim realizá-los, e sim examiná-los, tá? Sem óculos, tá difícil, mas a primeira delas, responsabilidade do auditor em relação a fraudes no contexto de auditor de demonstrações contábeis, eu tenho obrigação de verificar como o seguinte, se na execução dos exames de auditoria, se eu identificar uma fraude, o que eu devo fazer? E que forma que eu devo atuar para que aquilo ali não comprometa o meu trabalho como um todo? Porque eu não fui contratado para esta fraude, vou contratar para fazer demonstrações contábeis, e aí tem todo o elemento de umas, essas aí são 35 laudas que eu tenho que olhar para ver o seguinte, olha, achei, foi o quê? essa fraude que aconteceu em que nível? No nível das transações, no nível do processo, no nível da estratégia e no nível dos objetivos, e aí a cada um desses níveis aí eu vou tomar decisões, tá? Depois eu tenho considerações de leis e regulamentos na auditoria das remunciações contábeis, estamos falando aqui de fundações, estamos falando da regulamentação do Ministério Público, eu tenho que olhar sim, eu tenho que verificar, ah, mas o Ministério Público não dita as regras contábeis, todos nós sabemos, mas eles têm exigências que nós devemos cumprir, e nós temos todas essas informações dentro da contabilidade, comunicação com os responsáveis pela governança, ou seja, o auditor simplesmente não vai achar algum problema, não vai ficar com ele guardadinho, não, ele vai, com quem comanda a empresa, vai discutir, vai escutar as respostas, se as respostas são respostas condizentes com tomadas de decisões no intuito de regularizar ou de encobrir. Comunicação de eficiência de montores internos, você comunica de eficiência, você não escreve, não, eu comunico, tem até o término da auditoria para consertar, eu tenho até o término da auditoria, o período que eu vou estar fazendo o trabalho, para trocar a minha opinião, e para dizer que estava ruim e agora está bom, ah, mas aí o prazo é pouco, não é pouco, quanto tempo você quer? seis meses? Então tá, vamos suspender o trabalho agora, daqui a seis meses eu retorno para perguntar, e muitas vezes é aquela pressão, não, mas eu preciso para onde? Você não vai ter, você vai ter, de repente, contratando outros, mas com o representante de vocês, o CRC, vocês não vão ter isso. identificação e avaliação dos riscos e distorções relevantes no entendimento da entidade e do seu ambiente, ou seja, deixar claro, a palavra relevante, ela, em todas as normas, ela parece, se são valenturas de umas 10 mil vezes, tá? Relevante, 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 por que nunca? Ninguém disse que o trabalho do auditor é 100% correto, ele é 100% correto em cima dos assuntos relevantes, aqueles que trazem impactos negativos para a continuidade operacional da entidade. Agora, quando são inferiores, quando são pequenos, muitas vezes eles são comunicados como problema de contorno interno, é aquele custo-benefício que nós vimos no slide lá do capítulo 5 das normas do terceiro setor. Custo-benefício. Eu não vou gastar mais do que aquilo que eu estou perdendo para controlar. Eu deixo o computador e vou medir naquela informação. Resposta do auditor aos riscos avaliados. Como eu falei agora há pouco, o auditor dá um tempo para que seja consertado. E depois ele vai lá e verifica se foi consertado mesmo. Se foi consertado, ele muda a avaliação que ele tinha anteriormente. Senão, ele continua com a canada e ele vai avaliar se é importante ou não para ser mensurado no relatório dos auditores. Depois, nós temos a 450, que são aquelas que já estão fora do do contorno interno e que elas surgiram esporadicamente à medida que eu fui conduzindo o meu trabalho, fui dando a amenda do meu trabalho. Então, essas conversas também precisam ser avaliadas. Eu tenho que avaliar da mesma forma que as anteriores. Só que as anteriores já eram sabidas e essas surgiram agora. Pode ser que eu demande um pouco mais de tempo para elaborar um plano de ação e solicitar um plano de ação por parte da administração para salvar aqueles problemas. Preparei aqui para vocês aonde? Tem aqui o auditor, tem os contores internos, que é uma avaliação no início dos trabalhos de auditoria. E, ao final, quando eu tenho os contores internos, quando eu tenho a avaliação dos trabalhos, ao final eu tenho que emitir uma opinião para o relatório dos auditores. E eu tenho aqui, paralelamente a isso aqui, um relatório sobre a avaliação dos contores internos. É obrigação também do auditor. Não, mas isso é adicional. Não, não é adicional. É regra. Então, eu tenho que dizer se os contores internos funcionam e se não funcionam quais são as deficiências e procurar um plano de ação por parte da administração. Porque em qualquer questionamento por parte de uma fiscalização que eu recebo, se for do CFC, se for do Ministério Público, eles vão pedir essa informação. Então, tem que estar em linha que a auditoria não vai ser feita numa etapa só. Ela é feita em duas grandes etapas. Uma que abrange o controle interno e depois, sim, eu começo a ter o conhecimento da empresa ou da entidade ou da fundação para elaborar o que é o meu plano de trabalho e fazer a auditoria. mas, não posso nunca esquecer de uma coisa. Na finalização dos trabalhos, eu tenho que obter uma confirmação pelo responsável da governança de que me mostrou tudo. Coisa que, infelizmente, nos trabalhos de contabilidade, nós não temos. É, porque nós esquecemos de pedir, senhores aqui, colegas, portadores, não podem esquecer de pedir aquela carta da administração onde ela diz que entregou tudo para a gente. Tá? Tem lá o botelinho do CFC. O cliente reclama para caramba para assinar. Eu tenho também um escritório de outsourcing e o cliente reclama. Mas eu digo, não, você não me entregou tudo? Não entreguei, você sabe, não, né? Mas é preciso que o CFC vai lá, os fiscais estão todos ali atrás. Né, Bê? Com aquela cartinha importante, se não tiver, né? Então, nós temos aqui a carta de responsabilidade da administração, que a obrigação de mostrar tudo para o auditor não é o contador. Novamente, não é o contador. O contador é o meu colega, é o bacharel do amigo. e sim é da administração. A administração vai ter que assinar para dizer que ele entregou tudo. Já está acabando, está bem, né? Mas eu, essa parte aqui é bem importante. Caso a auditoria não seja executada de forma adequada, o que informar? As demonstrações contábeis, né? São as peças. Balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, concessão de reputações do patrimônio social, do patrimônio líquido, nós temos a DVA, temos as notas explicativas, né? Você não tem como tirar as informações para que nós faremos isso. É difícil, né? Como é que o auditor consegue montar as informações constantes nas demais matérias, se ele não mexeu em contura interna, se ele não viu o orçamento? é isso que as promotoras de manhã estavam bravas aqui por causa disso. E a Sheila, que é que assina quase todas as revisões lá, pelo menos nas fundações que eu trabalho, então, anterior, tudo anterior a 2008, 2009, perguntou o seguinte, poxa, o que está escrito aqui não está na demonstração, não dá para ver, o que está no ciclo, não bate com o que está na demonstração do auditor. Aí eu perguntei, poxa, o que é que não está batendo? Não sei. Será que um pessoal, um auditor e computador conversaram mesmo? Eles se conhecem, eles se viram olho no olho? será que o contratante conheceu o contratado mesmo? Temos o relatório circunstanciado, que nós chamamos de nossa carta de controle interno, e tem, esqueça aqui, é por fim mesmo, que assumam a de elementos da auditoria externa, que está lá no exposto dos artigos 58, 59, 60 da resolução 68 de 13 de novembro de 79 da Procuradoria Geral da Justiça. E nós temos lá auditoria de livros, você fez, escreve aí o que você fez, e só ele lê de cada rabo, a demonstração contada lá, o relatório do auditor completinho lá, não lê muito não, mas isso aqui ele lê e o que tem dúvida, vai para o relatório, e aí começa a pegar os problemas. auditoria física, checou, você fez, você evidenciou, a apreciação dos resultados, como foram os resultados, os superávit, os déficits da entidade naquele momento ali. Como é que ele vem ao longo do tempo, funcionando? Como é que ele está se comportando? Bem melhorando, bem piorando, quais os motivos? Será que está bem explicado? Contadores, eu não sei se vocês têm acesso a isso antes de ser entregue ao Ministério Público, mas é onde, pelo menos, eu tenho visto dos inquéritos, das solicitações de informações, é onde bate assim, o que está escrito aqui não confere com o que está lá. Então, seria legal que nós, notadores, olhemos essas informações, apesar de que não termos nada a ver com isso, só o auditor, mas para verificarmos se realmente ele está escrevendo alguma coisa, porque na hora que pede a informação, muitas vezes o auditor já não está mais ali, mas vocês, contadores, estão e têm que responder. Ah, não é do meu tempo. Não serve de resposta para o Ministério Público. Ok? A análise da gestão econômica e financeira e patrimonial. Coloco os índices, lá o cálculo dos índices e deixo. Poxa! Leva um livrinho, esse do amigo, Zé Hernandes Júnior, tem lá, explica como fazer. Então, um da Fundação de Turibá, acho que a baratinha, 20 reais, ali tem as explicações padrões, escreve alguma coisa, e aí se melhorou de um ano para o outro. Por que estava aquele problema naquele ano? Por que foi muito bem naquele ano? Explica um pouquinho, três, quatro linhas só. Dá um número, já basta. Basta para ser chamado a atenção. normas técnicas e contábeis. E aí? Poxa, mas isso aí está claro lá na nota, lá nas apresentações principais, práticas contábeis adotadas. Legal! Vai lá, copia, cola aí, e diz aonde está o relatório do auditor. Como verifica se o auditor fez isso? Facilita bastante o trabalho. Foi o que achei que acabou de falar de manhã. Se o trabalho vier bom, a gente vai achar pouco tempo. Se irrita menos, acha menos problemas. Orçamento e pronto de contas. Não, mas tem orçamento sim, porque é um bom orçamento para botar lá no seu carro. Mas, cadê? Cadê a comparação com o real? Cadê o... Quantos alunos você pretendia ter durante um ano? Quantos você teve? Os projetos aqui que você tinha? Como é que é esse projeto? Em quais unidades que estavam? Ah, era isso. Eu falei, é, tem que ter isso. Se não tiver, ninguém não fazia. fonte de receitas e aplicações dessas receitas. Teve receita? Aplicação dela. Está gastando em quê? Ah, na operação? Sim, mas será que dentro da operação não tem alguma coisa ali que pode virar projeto? Grandes informações estão ali na demonstração de resultado que ninguém tira para montar a informação que é boa para a fundação. e por fim ali os funcionários e suas remunerações. Isso aí tranquilamente o auditor fez isso quando fez na parte de controle interno na área de RH ou departamento de pessoal. E aí observação isso lá dentro do Ministério Público uma RAIS com o salário de um determinado funcionário com mais zeros do que existia e a RAIS não é entregue é estilo diretamente lá do sistema. Beleza. Quando eu cheguei na instituição eu fui verificar aquilo e a RAIS enviada estava certa. automaticamente eu mesmo peguei o arquivo pedi para o departamento de pessoal não mandar mandei o arquivo fiz um e-mail mandei o arquivo despegar alguma coisa que deu algum problema que não estava tendo com essa que eu estou mandando para vocês agora. Aí veio a resposta do Ministério Público Ah, nós baixamos pelo 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 aplicativo anterior ou posterior e detupou as informações nem sempre o erro é erro. Agora quando a gente está todo errado fica difícil chegar a essa conclusão. Eu quando ouvi o clorinho eu falei não, isso aqui vocês pegam de algum lugar que não é correto. Não, eu pego direto e vi um mostro quando cheguei na instituição fecha o arquivo peguei o arquivo nosso e mandei quando mandei qual de vocês está batendo para lá alguma coisa que eles colocaram de vocês. E a análise da minha matéria da minha? Vai ter que ser um dia. E agora é o momento de participação de vocês aí e a pergunta vocês aí por isso aí. Obrigado. Obrigado.